Mais uma vez, bem-vindos no nosso webinar. Estou super contente de a gente estar aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre Toscana. E aí, no final do nosso webinar, que deve durar cerca de uma hora e trinta minutos, mais ou menos, mas ali nos trinta minutos finais, a gente vai falar um pouco sobre degustação. E não é sobre beber, né? Tenho certeza que todo mundo aqui sabe beber bem, mas é como, de fato, degustar um vinho e o que procurar nesse vinho em termos de qualidade. A gente sabe falar se gosta ou se não gosta, né? Mais uma opinião pessoal, mas hoje a gente vai falar com um olhar um pouco mais técnico. Silvia está falando de São Pedro. Que legal, Silvia. Abraço aí para todo mundo. Um abraço meio afastado de quarentena, mas um abraço de qualquer maneira. Quero apresentar um pouquinho da Evino para todos vocês. Olha lá, estou recebendo mais. Rio de Janeiro, Curitiba. Eu adoro saber de onde vocês estão falando, porque eu sei que é sempre cada um, literalmente, de um cantinho do país. A gente faz as nossas lives no Instagram da Evino todas as terças e quintas. E tem gente realmente de tudo quanto é lugar. Floripa, Andradas, BH. BH sempre também está junto. Rodrigo, BH também. Gente, o Rodrigo, só para dar um spoiler, a gente tem aqui na nossa turma o primeiro sommelier de água do Brasil, que é o Rodrigo Rezende. Ele está entre a gente, ele está entre nós. E é uma grande honra ter todos vocês e o Rodrigo aqui também nessa noite. Quero apresentar um pouquinho da Evino. A Evino, não sei há quanto tempo vocês compram ou conhecem a Evino, mas a Evino existe há sete anos. Espera aí, Elane Boa, Luz Minas Gerais. Olha, muito mineiro. A Evino existe há sete anos. A Evino já se tornou a maior importadora de vinhos franceses, italianos e espanhóis aqui no Brasil. A empresa só tende a crescer. A gente, de fato, está num momento muito feliz da Evino, que é aquela fase da lua de mel, com os nossos clientes. A gente tem tentado, todo dia, cada um na sua área, dar o máximo de si. Seja ali no saque, seja o pessoal da entrega, seja eu do meu lado, ele com mais parte de conteúdo. Então, a gente também acredita muito que quanto mais a gente potencializar os nossos clientes, mais eles vão se sentir confortáveis para comprar. A gente não quer que a Evino seja aquela importadora onde o rótulo, a garrafa de vinho seja o rei ou a rainha. E os clientes, as pessoas se sintam. Ai, meu Deus, eu gosto, mas eu não sei comprar. Como é que eu vou comprar uma garrafa de vinho? É difícil, não é difícil. A gente está tentando deixar esse processo mais prazeroso. Então, é uma busca incansável de rótulos, que obviamente não estão em outros lugares. As pessoas me perguntam muito algo do tipo, mas, ô Jéssica, eu não vejo esse vinho em outra localidade, em outra loja, sim, porque a gente faz negociação para rótulos exclusivos, tá? Então, esse é um trabalho muito bacana. Eu sou a Jéssica Marinzec, eu sou sommelier, eu trabalho nesse mercado de vinhos há quase 10 anos, há 8 anos, na verdade, mas eu atuo como docente dando aula há 17 anos. Na verdade, eu sou formada em artes plásticas, então eu dava aula de história da arte num passado, num passado, aí, há 17 anos atrás. Já trabalhei no mercado de vinhos em alguns setores, como serviço, com serviço de vinho, então, eu fui, meu primeiro trabalho nesse mercado foi como sommelier mesmo, eu não morava no Brasil nessa época, eu comecei a trabalhar com vinhos e morava em Malta, que é uma ilha ali, obviamente, perto da Itália, os malteses falam um pouquinho de italiano. Já trabalhei com varejo, tive um quiosque, uma loja, né, mas, na verdade, era um quiosque num shopping aqui na cidade de São Paulo, que o Rodrigo, nosso sommelier de água, primeiro sommelier de água do Brasil, foi me visitar, já trabalhei também na Alemanha, Estados Unidos, fiz vinho lá na Califórnia, que foi uma experiência incrível, tenho muito orgulho também de falar que eu recebia, no passado, um prêmio que foi um dos, por duas instituições inglesas, tá? Uma chama WST e outra IWSC, eles fizeram, elencaram 50 profissionais no mundo inteiro, que são os profissionais do futuro do vinho, e eu tava nessa lista, então, foi uma, um reconhecimento muito importante pra minha carreira, eu trabalho bastante, e tenho as minhas certificações ali na Inglaterra também, tanto pela WST, que é uma escola inglesa, como pela Court of Masters Sommeliers, que é uma outra instituição ali na Inglaterra. Então, esse é um pouquinho de mim, um pouquinho que eu já fiz até hoje. Olha só, a gente tem uma agenda cheia de conteúdo, então eu quero, de novo, que vocês saiam daqui sentindo mais confiantes pra comprar um vinho da Toscana e pra degustar vinhos, né? Então a gente vai falar sobre o terroir da Toscana, as uvas mais conhecidas ali, tanto as tintas como as brancas, e mesmo tendo uma grande produção de vinhos tintos ali na Toscana, tem muita, muito vinho branco de qualidade, tá? A gente vai falar de cada um deles, depois a gente vai falar do vinho santo, não sei se alguém aqui conhece, mas existe um vinho doce feito ali na Toscana e não é vinho suave, não, essas coisas que o povo acha que botou açúcar ali, não, é um vinho de sobremesa complexo, delicioso, que se chama vinho santo. Vou fazer um quiz rapidinho, uma pergunta pra ver se vocês estão prestando atenção aqui no conteúdo. a gente vai falar de harmonização, que eu sei que o pessoal gosta demais desse tema, e aí depois a gente vai pras nossas técnicas de degustação. Olha só, vocês devem ter recebido o e-mail falando dos vinhos que a gente vai degustar, né? Eu separei, na verdade, dois vinhos, mas, gente, tá tudo certo, se não tiver os vinhos aí por hora, tudo aberto, tá bom? Mas, Jéssica, eu não abri, Jéssica, eu não separei. Gente, tá tudo bem, mas os vinhos sugeridos pra gente degustar hoje é o Castellane Chianti Reserva, tá bom? E depois é o Ziobafa Tinto, a gente vai falar sobre esses dois, mas a técnica de degustação, ela vale pra todos os outros vinhos também que vocês forem degustar a partir de hoje. Tá bom, belezura, deixa eu ver, já acabei de responder, Hernani me perguntou qual garrafa a gente vai degustar, e é isso, Ramon falando lá de Recife, adoro Recife. Antes da gente começar, olha, não tenho problema nenhum com vocês me vinçando com cantute, é verdade, Rodrigo, você deu spoiler da minha harmonização aqui, mas tudo bem, viu? não existe pergunta ruim, podem perguntar, às vezes eu tô no meio de uma explicação, eu vou olhar as perguntas depois de alguns minutinhos, mas eu respondo todas elas, a dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, não tem problema algum, eu só peço pra gente manter os microfones desligados, caso não façam nenhuma pergunta. caseia está rolando, um jornal nacional ali do fundo, a vizinha que veio chamar, é aquela loucura nesse período de pandemia, quando a gente faz essas coisas remotas, né? Mas é isso, esses foram os primeiros, os primeiros avisos. Bora começar com o conteúdo. Gente, produção, plantação de uva na Toscana, tem desde, basicamente que o mundo é mundo, mas falando sério, na verdade, quem levou a vinha, quem levou a árvorezinha, a uva ali pra região da Toscana foram os gregos, viu? Ali no sul da Itália, onde a gente conhece, não sei se vocês já ouviram falar, da região da Pulha, que é a região ali mais ao sul da Itália, toda aquela parte ao sul da Itália, na verdade, era se chamada Enótria, ou Terra do Vinho, tá? Peraí, que eu tô ouvindo um zumbido, será que sou idiota? Deixa eu ver aqui, peraí. Se sou eu, se sou eu, deve ser eu, deve ser meu, deve ser eu. Bom, mas toda aquela parte do sul da Itália era chamada de Enótria, né? Já tinha uma produção ali mais prolífera, mais até do que o norte. Então foram esses gregos que levaram as vinhas pra lá, mas vocês sabem que a igreja católica, essa ascensão mesmo da igreja católica, contribuiu pra produção de vinhos, não só na Toscana, a gente vê outras regiões lá na Europa que se beneficiaram dessa produção de vinhos pras missas, né? A gente tá falando aqui da Toscana, mas não sei se vocês já ouviram falar de uma região que se chama Borgonha, ali na França. Foram os monges que desenvolveram toda a produção, toda a vitivinicultura que a gente vê hoje e essa tradição milenar mesmo ali na Borgonha, foram os monges que fizeram, que desenvolveram justamente por conta dessa produção de vinho pra missa. Então, a ascensão da igreja católica contribuiu bastante pra essa produção e proliferação. Além disso, a própria Toscana, a própria Florença, a cidade lá, era um ponto de aglutinação de viajantes. Ela era uma cidade um pouco mais desenvolvida, então como passava muita gente lá, obviamente que o comércio lá era muito mais desenvolvido. Então, esse comércio de vinhos pela Florença, obviamente, quase em toda Toscana depois, ela foi se desenvolvendo bastante. A Toscana, na verdade, eu não falei pra vocês que eu era professora da história da arte antes, tinha como, a gente não tem como também falar de Toscana e não falar de arte, tá? Teve um movimento artístico que é o renascentismo, que ele surgiu ali na Toscana também, foi um movimento que mudou, na verdade, não só as artes, mas todo o pensamento de uma época, de uma geração. As pessoas começaram a levar muito mais a sério ciência, racionalidade, então foi um movimento bastante importante que nasceu ali na Toscana e concomitantemente com o desenvolvimento do vinho. Então, o pessoal tomava bastante vinho e ficava pensando muito aí nesses movimentos. Olha só, depois dessa época, depois desse desenvolvimento, esse é um corte muito grande nessa história da Toscana, a gente poderia passar bastante tempo, óbvio, falando da história na Toscana, mas depois, esse corte para os dias de hoje, o fato é que produz-se muito mais vinho tinto ali na Toscana, existem nomes famosíssimos de regiões, alguns produtores, movimentos, que a gente vai ver hoje aqui de noite, nessa nossa conversa, que elevaram a produção de vinhos ali na Toscana. Já vou dar um spoiler de um conteúdo aqui, durante, por conta dessa produção, por conta que esse desenvolvimento foi tão grande, chegou uma época ali na Toscana que esses vinhos começaram a cair de qualidade grandemente, e a fama desses vinhos no mundo, elas também começaram a ficar um pouco, a fama começou a ficar um pouco machucada. Não é à toa, vocês já devem ter visto, todo mundo que já foi numa cantina bem tradicional italiana, já devem ter visto aquela garrafa de vinho bojudinha que tem a palha em volta, essa garrafa, o formato dessa garrafa chama de fiasco, de fiasco mesmo, não à toa, a palavra fiasco vem daí, por quê? Porque essa produção começou a cair numa má qualidade, era muito mais quantidade em detrimento de qualidade, mas a gente vai ver que houve um renovo na história conforme a gente vai estudando as regiões ali na Toscana. Então, esse é só um apanhado de história mesmo. Quando a gente estuda uma região vitivinícola, é imprescindível que a gente estude a sua localização. Eu acredito que tem a gente aqui que participou do nosso webinar de Bordô, já rolou um webinar antes aqui na Evino e a gente falou bastante disso, né? Quando a gente entende um clima de uma região, a gente saca por que aquele vinho é feito daquele jeito. Acompanha comigo que até o final da noite isso tudo vai fazer sentido. Então, vamos falar um pouco do clima da região da Toscana. A Rê está aqui de volta, a Renata Bittencourt, lembra bem. Vamos falar um pouquinho aqui do clima do terroir da Toscana. Então, vocês estão vendo o mapa da Toscana aí. A Toscana, ela é banhada por um mar à esquerda, é o mar Tirreno, a gente chama de Tirreno mesmo, tá? Aqui, onde eu estou passando a seta, existe uma cadeia de montanhas que quase cruza a Itália inteira, quase. Ela não chega muito ao sul e depois ela se desenvolve ali bastante ao norte, tá? Então, é uma cadeia montanhosa que vai colaborar com o clima e com essa produção. Quando a gente fala de clima da Toscana, a gente está falando de um clima mediterrâneco. O que é um clima mediterrâneco? Qual que é a caracterização desse clima? Os invernos, eles são mais curtos e eles são um pouco chuvosos e os verões, eles são, o tempo, né, de calor, ele é um pouco mais alargado, bastante sol e durante esse verão é pouco chuvoso. Então, essa é basicamente a característica de um clima mediterrâneco. Quando a gente fala de uma região extensa como essa aqui da Toscana, algumas regiões têm mais essa característica do clima mediterrâneco e outras têm menos. Por quê? Essas regiões que a gente está vendo aqui, bem próxima desse mar tirreno, elas sofrem influência desse mar, então o clima fica mais marítimo. O que é um clima marítimo, Jéssica? É um clima mais chuvoso, é um clima mais úmido, tá? Então, quando a gente começar a ver as regiões, a gente vai entender por que que cada vinho é produzido em cada uma dessas regiões e cada um deles são tão distintos entre eles, tá? É o clima, é o solo que faz essa diferença. A Toscana, ela é uma região muito... Dizem que ali na Toscana não existe uma estrada em linha reta, né? É sempre muito zigue-zague, porque ela é uma região de... Ela não é extremamente alta, ela tem aí a sua altitude de até 500 metros. Jéssica, o que é uma região vitivinícola alta em termos de comparação? Ali na Argentina, tem uma região que se chama Salta. Bem no norte da Argentina, é uma região que produz muito vinho branco feito com torrontês, por exemplo. Essa região pode chegar até os vinhedos até 2 mil metros de altitude, né? A cada 100 metros que a gente sobe na altitude, a temperatura baixa cerca de 0,6 graus Celsius. Então, a altitude, ela colabora com o que a gente chama de arrefecimento do clima, né? Então, o clima vai ficando um pouquinho mais frio. E quando a gente tem um clima um pouco mais frio, o que acontece com a uva? Vamos pensar, então, na nossa uva, independente de que uva seja. A gente vai falar de uva daqui a pouco. Quando a gente tem um clima quente, seja ele qual for o Brasil, clima quente, frutos em geral, frutas em geral, elas amadurecem rápido. Quando ela amadurece rápido, ela fica mais docinha, obviamente, ela tem mais açúcar nela, né? Então, quando alguém falar assim, ah, mas esse vinho aqui, ele é meio seco, ele é doce, colocaram açúcar nele? Não, não, não colocaram açúcar, não. É açúcar natural da uva. Só que esse açúcar natural da uva, ele vai ser transformado em álcool. Como é que funciona o processo de fermentação, de produção de um vinho? O produtor pega essa uva, ele amassa essa uva, sai o suco dela, daí esse produtor adiciona o que? Fermento, ou o que a gente chama de levedura, né? Essa levedura, esse fermento, ele, ai meu, brincar, ele, a gente brinca que ele parece um pac-man, é, que gosta muito de doce. Então, a levedura, ela vai comer todo esse açúcar da uva, e esse açúcar vai se transformar em álcool. É assim, é assim a grosso modo que funciona o processo de fermentação. Então, lembra que eu falei pra vocês que regiões quentes produzem uvas com muito açúcar. Uvas com muito açúcar podem gerar vinhos muito alcoólicos, o que pode ser muito bom pra muitas pessoas, tá tudo certo, a gente quer esse álcool. Mas, só álcool não faz um vinho ser equilibrado. A gente precisa de outros elementos. A gente precisa, inclusive, de um elemento muito importante que se chama acidez. Se um vinho só tem álcool, ele não tem uma acidez, pra contrabalancear, pra ser refrescante, esse vinho vai ficar pesado. Então, por isso que climas muito quentes pra produção de vinhos, pra fazer vinho, de uvas pra fazer vinho, esses climas muito quentes não são indicados. Voltando aqui pra nossa, pra Toscana, então, por conta desse sol, desse calor natural da região, os produtores vão procurando regiões mais altas, que vão ser um pouco mais frias, regiões mais próximas do mar, que vão receber uma influência marítima, pra fazer a plantação das suas uvas e, consequentemente, produzir os seus vinhos. É mais complexo. Lembra quando alguém, alguém ali no mundo do vinho, que você já deve ter visto, falou assim, ah, eu tô aqui pra descomplicar o vinho. Gente, desencana, não existe quem vai descomplicar o vinho. O vinho é complicado mesmo. A gente só pode deixar mais legal esse processo de aprender sobre vinho. Mais complicado, às vezes, é, tá? Então, fica entendido um pouquinho aí essa influência do clima. E aí, a gente vai ver, até dentro da Toscana mesmo, que os vinhos mais renomados, como, por exemplo, o Brunello de Montaltino, fica nas localidades mais altas da Toscana. Porque ele vai receber essa quantidade, as uvas vão receber essa quantidade de sol, mas elas vão estar plantadas numa região um pouco mais fria, que vai criar um pouco mais de acidez nessa uva. Tá bom? Beleza? Quando a gente fala de solo, o solo ainda é um pouco mais complexo, então a gente não vai entrar nesse nível de detalhamento hoje aqui, mas o solo lá é um pouco calcário. O que é o calcário? Ele é basicamente o giz, tá? Literalmente o giz. E aí ele pode vir em vários formatos, tipo como se fosse uma areia mesmo, ou um calcário mais argiloso, que retém mais água. Isso é legal? Esse solo que é calcário e argiloso, funciona muito bem, por exemplo, em anos, com pouca chuva, porque a argila, ela vai reter mais um pouco de água, e vai conseguir soltar essa água pra vinha, e não vai deixar essa vinha no que a gente chama de estresse hídrico. É por isso também que as safras aqui na Toscana, elas fazem muita diferença, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de 2015, que é a safra do Ziobafa, que a gente vai provar mais tarde, essa foi uma safra mais ensolarada, mais quente. vocês vão perceber que essa... Ah, os dois são 2015, a doida. Vocês vão perceber quão diferentes esses vinhos são, porque as uvas vieram de regiões completamente diferentes, e de solos diferentes também. Isso é super importante. Alguma dúvida aqui sobre a parte... Olha lá o Simone Gil, lembro deles também, fofos, obrigada que voltaram. Ficou alguma dúvida aqui sobre localização, sobre terroar? Gente, tudo isso que a gente está vendo, que é a localização, que é a quantidade de sol, quantidade de chuva, se é alto, se é bar, tudo isso é o sinônimo de terroar. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, terroar. Terroar é o conjunto de todos esses elementos que formam um vinho único, um vinho realmente de terroar, que ele tem tipicidade, ele representa a região de onde ele vem. Belezura? Se vocês não tiverem perguntas sobre o terroar, a gente vai passar agora para começar a falar um pouquinho das uvas. As uvas na Toscana, elas são fáceis da gente decorar, viu? Quando a gente teve o webinar de Bordeaux, a gente falou de Cabernet Sauvignon, Merlot, Sirrá, Carmener, Semiova, Alomoude. Aqui é um pouco mais fácil, porque a uva dominante é a Sangiovese, tá? A Sangiovese, ela é plantada em toda a Itália. Aliás, todos os estados italianos produzem vinho, todos, absolutamente, e a Sangiovese está em todos eles. Eu vi um dado esses dias que a cada 10 vinhas plantadas na Itália, uma é de Sangiovese, é bastante, tá? Bastante, bastante vinha. A Sangiovese, ela é uma uva que foi tomando, não só a Sangiovese, mas tantas outras, tá? Por exemplo, a própria Tempranilho é um exemplo disso. Ela foi sofrendo modificações genéticas com o passar dos anos. Gente, a gente já viu isso com vários outros frutos ou legumes mesmo que sofreram, que não era a mesma coisa do que era alguns anos atrás, que vão criando novos, que vão fazendo cruzamentos no próprio vinhedo mesmo, com outras uvas, enfim. Houve uma pesquisa que demorou, se eu não me engano, acho que de 15 a 20 anos, foi até relativamente recente, acho que começou na década de 80, foi pesquisar todas as Sangioveses que tinham ali na Toscana, todos os clones de Sangiovese, tá? Mais de 100, eu acho que até mais de 200, eu coloquei aqui mais de 100, mas eu acho que até mais de 200. São muitos esses clones de Sangiovese e que podem gerar vinhos também diferentes entre eles. Dito isso, né, pra arrancar os cabelos, e você fala, meu, então é tudo diferente, Jéssica? Não, não, existe uma essência na Sangiovese que é o seguinte, a Sangiovese, ela é uma uva de casca um pouco mais fina, tá? Então, em geral, os vinhos feitos com essa uva já nascem com uma intensidade de cor mais baixa. O que é uma intensidade de cor mais baixa? Você olha na taça, e aí eu sugiro sempre servir um terço da taça, então quando você olha nessa taça, você consegue ver a haste, você consegue ver o seu dedo. Isso não é característica de vinho ruim, não, tá? Isso aí é característica da própria Sangiovese. A Pinot Noir, por exemplo, também é uma uva com uma casca mais fina. Mas, não se engane, a Sangiovese é uma das poucas uvas que a gente acaba se enganando no dia a dia. Ela tem essa casca fina, ela pode gerar vinhos de intensidade de cor mais baixa, mas o tanino dela é mais alto, tá? Essa é uma característica muito grande dela. O que é o tanino? É aquela sensação de secura que a gente tem em boca, às vezes a gente sente como se fosse uma lixinha na própria boca. Além disso, a Sangiovese também tem uma acidez bem elevada. Gente, não é à toa que a harmonização na Itália e a harmonização por tipicidade ali é molho vermelho, que tem acidez, e esses vinhos italianos todos quase feitos por Sangiovese. Porque a acidez com acidez, refrescância com refrescância, dá certo, tá? Quando a gente junta tanino e acidez, a gente junta duas grandes capacidades de vinhos de guarda, de vinhos que podem envelhecer muito bem. Jéssica, todo o Sangiovese, todo o vinho feito com o Sangiovese foi um vinho feito para... O Ziobafa, ele é da Toscana também, Renata. Todo o Sangiovese foi feito para envelhecer? Envelhecer? Não, nem todos. E a gente vai discutir isso mais para frente, tá bom? Mas, o que a gente pode esperar são notas de cereja, fruta vermelha, chá, tá? Isso que a gente pode esperar de vinhos feitos com Sangiovese. A Sangiovese tem dois clones bem importantes. Um deles se chama Brunello. E, obviamente, é o vinho que faz o Brunello de Montaltino. O nome é bem fácil, na verdade, que é o nome Brunello, que é o nome da uva de Montaltino, da região de Montaltino. O clone da Sangiovese, que se chama Brunello, tem a casca um pouco mais grossa. O bago, a uva, é menorzinho ainda. Então, o suco dessa uva é mais complexo, tá? Por isso gera esses vinhos também mais complexos. E aí, a gente tem um outro clone da Sangiovese, que a gente vai ver mais pra frente, mas eu vou colocar aqui pra vocês, que se chama Brunello Gentile, que é o clone que faz um vinho que se chama Vino Noble Monteputiano. Esse é um outro vinho bastante complexo ali da Toscana, feito com Sangiovese, mas a gente vai detalhar todos esses vinhos mais pra frente. Quando a gente fala de outras uvas ali na Toscana, eu juntei quase tudo no mesmo balaio, por quê? Canaiolo, Siliediolo e Colorino são três uvas de origem Toscana, mas que aparecem em blends. Eu vou te falar, em todos esses anos de mercado, nunca tomei um vinho feito com uma dessas uvas apenas. Elas entram como coadjuvantes mesmo. Lembra que eu falei que Sangiovese não gera vinhos de cor intensa. Então, esses vinhos, essas uvas, elas entram pra às vezes dar mais corpo, dar mais cor também, tá? Quando a gente fala de Brunello de Montaltino, Montaltino não pode blend nenhum, não pode mistura nenhuma. É só Sangiovese 100%, tá bom? Olha, desde a década de 60, na verdade, é desde a década de 40, mas ficou mais famoso desde a década de 60 o uso das uvas internacionais. Então, a gente tem visto mais Cabernet Sauvignon, Merlot, Sirrá, inclusive em Quianti, tá? Em Quianti, essas uvas também podem ser usadas e, de novo, elas entram mais como coadjuvantes, mas tem um lugarzinho, um lugarzinho dentro da Toscana que elas são as rainhas e a gente vai ver onde que é esse lugar, tá? Quando a gente fala das uvas brancas, são poucas mesmo de destaque. A que tem maior destaque é a Trebiano, porque a Trebiano, ela é uma uva mais, ela é mais sutil, ela é mais neutra, ela faz vinhos para o dia a dia. A gente vê bastante produção de Trebiano para vinho de entrada, tá? Então, nem precisa, a gente nem precisa falar muito de aromas e sabores porque ela é bastante neutra. Além disso, a gente também tem a Vermentino que, às vezes, pode entrar nesses cortes com a Trebiano porque ela é um pouquinho mais aromática e aí as duas aparecem juntas. A terceira e talvez a mais importante em termos não de quantidade de plantação, mas mais de renome, é a Vernatia. A gente vê pouco no mercado vinhos brancos italianos de guarda. As pessoas costumam não tomar tanto esses vinhos, tomam os tintos de guarda. Mas existem alguns brancos italianos de guarda que são incríveis e um deles é feito com a Vernatia. Então, a Vernatia, ela pode gerar vinhos mais encorpados, ela é floral, mas ela também se adapta bem à barrica, tá? É uma das poucas brancas aromáticas que se adaptam bem à barrica. A gente vai ver onde que ela é plantada logo mais. Quando a gente fala... Ficou alguma dúvida das uvas? Se vocês tiverem, me perguntem. Porque esse é o momento de eu tomar uma aguinha também. Bora lá. Deixa eu ver tudo certo. Estou aqui. Bora. Quando a gente fala de denominação de origem, galera, muita gente tem dúvidas sobre isso. O que são essas denominações de origem? Há muito tempo atrás, inclusive, foi... Gente, que essa... A primeira ideia, ideia, não o primeiro registro de fato, mas a ideia de denominação de origem surgiu. Como é que foi isso? Foi literalmente o seguinte. Alguém olhou para essa área de produção e falou assim, gente, daqui sai um vinho único, um vinho com bastante tipicidade. a gente precisa proteger essa produção para que os outros lugares não comecem a falar que estão fazendo vinho, sei lá, vou dar o exemplo que antes, mas pode ser qualquer coisa. Espera aí, deixa eu deixar alguém entrar aqui. Fala assim, olha, não podem, vamos proteger, vamos criar regras e além disso, vamos criar regras para as pessoas que estão produzindo vinho aqui dentro dessa região não começarem a fazer o que elas quiserem e aí a fama do vinho dessa região vai para as cucuias, né? Então as denominações de origem surgiram para criar essas regrinhas de produção. Tudo que tem denominação de origem é melhor? Não necessariamente, mas a gente já sabe que as regrinhas de produção incitam ali um mínimo de qualidade. Então quando a gente fala de denominação de origem na Itália, a denominação de origem mais simples, ou seja, com menos regras ou um pouco mais permissiva são as IGTs, tá? Então IGTs em geral vão ser regiões grandes e com regras mais permissivas. A denominação de origem vai ser uma região um pouco menor com regras mais restritas de produção, regras até de tempo de passagem barrica, amadurecimento. As DOCGs vão ser regiões ainda muito menores com regras muito mais duras de produção, tá? E tempo de barrica. geralmente, a gente está falando de longo tempo de barrica. Então quando a gente fala de Brunello, que é uma denominação de origem, putz, a gente está falando que tem que passar cinco anos amadurecendo antes de ir para o mercado, senão nem pode chamar de Brunello. Fiz tudo, colhi certinho, deixei amadurecendo menos do que devia da denominação, não posso falar que é Brunello. Então são regras bem restritas, tá? É assim que funciona e sempre vai estar na frente do rótulo. Então, por exemplo, nesse cliente, o cliente, deixa eu, peraí, meu cachorro, agora meu cachorro quer atenção, eu tenho que liberar alguém aqui. Ó, quando a gente fala nesse cliente, que é cliente, denominaciona, de origem, controlata e garantida, está escrito na frente do rótulo, se ele é uma IGT, uma DOC ou uma DOCG, tá bom? Se não tiverem dúvidas, a gente vai passando aí para o próximo slide. Olha, gente, cliente, eu vou mandar também para vocês esse slide, então, obviamente, não vou ficar aqui lendo slide, né? Não precisa disso. Mas vamos falar de cliente na sinceridade. Muita gente acha que cliente se refere a vinho de baixa qualidade e, putz, as pessoas não poderiam estar mais enganadas quanto a isso. Durante um período, como eu falei para vocês ali brevemente quando a gente tocou no tema de história, durante um período muitos produtores de fato queriam vender em grandes volumes. O que aconteceu com o cliente? Muita gente, muita gente mesmo, milhões de litros de vinho foram produzidos com adição de vinho branco para deixar esse vinho mais palatável, mais fresquinho para produzir em quantidade e exportar. Aconteceu que a fama de cliente, cara, pegou mal, pegou mal geral, então, hoje, eu vejo, às vezes, resistência de algumas pessoas em falar assim, ah, não, vou tomar cliente porque, não, cliente não é um vinho de tanta qualidade. Calma, tem produtores e produtores, obviamente, mas, dentro de cliente, eu queria tratar isso até com vocês aqui, existem diversas sub-regiões que tem um clima diferente ou uma altitude, como eu falei para vocês, ou um solo distinto e ali dentro dessas regiões produzem-se vinhos também distintos, tá? o nome dessas regiõezinhas está aqui para vocês, então, é coliaretine, senese, montalbano, essas regiõezinhas, galera, elas estão aqui, eu estou passando a seta, não sei se dá para todo mundo ver, está escrito, cliente montalbano, cliente montespertole, elas estão espalhadas, cliente coli fiorentine, então, essas são sub-regiões, o nome dessas sub-regiões, eles vão vir no rótulo, na frente desse vinho, então, vai estar escrito cliente, D-O-C-G, porque todo vinho do cliente é D-O-C-G, então, vai estar lá cliente coli aretine, cliente montalbano, e a brincadeira que é mais legal é provar cada uma dessas regiões e ver a diferença mesmo. Se vocês quiserem uma dica para começar, eu começaria por cliente coli fiorentine, que é bem legal, e cliente irúfina, que são as duas de maior destaque aí no mercado, tá? Quando a gente fala de cliente, cliente D-O-C-G, o basicão, a gente está falando de quatro meses de amadurecimento antes de ir para o mercado, quando a gente fala de cliente D-O-C-G superior em um ano de amadurecimento, e quando a gente fala do cliente-riserva, que é esse que a gente tem aqui, a gente está falando de dois anos de amadurecimento, e prestem atenção, isso é até às vezes uma pegadinha e serve para vocês como consumidores, quando a gente fala de amadurecimento, a gente não está falando de passagem em barrica, esse amadurecimento pode ser feito simplesmente na garrafa ou num tanque de inox, esse vinho precisa descansar por um mínimo desse tempo que vocês estão vendo no slide, antes de sair para o mercado, se o produtor quiser deixar o cliente dele superior em um ano na madeira, está tudo certo, pode deixar, tá? Além disso, a gente tem o cliente clássico, o que é o cliente clássico? O cliente clássico foi a primeira regiãozinha ali, a região clássica de fato, a ser considerada uma região de produção diferente, uma região de vinhos com bastante tipicidade, esses vinhos, essa região tem um clima diferente, esses vinhos tem um tanino mais marcado, eles são mais complexos, tá bom? E eles também produzem, aí eles também tem o seu tempo mínimo de amadurecimento antes de ir para o mercado. Então, vamos recapitular, a gente tem que o cliente DOCG, o cliente DOCG com as suas sub-regiões e a gente tem o cliente clássico. Toda vez que a gente vê a palavra reserva num rótulo de um vinho italiano, isso quer dizer que esse vinho passou mais tempo em madeira. Jéssica, quanto tempo em madeira? Estão vendo que pode mudar? Ó, o reserva, se bem que aqui foi dois anos, deu certo, mas pode mudar de região para região, tá? Então, o reserva a gente só deixa na cabeça que passou bastante tempo em madeira. E aí, por último, tem o cliente, uma classificação dentro de cliente que surgiu faz pouquíssimo tempo, ela se chama Grand Selecione, ela precisa amadurecer dois anos e meio antes de ir para o mercado e a maioria dos produtores estão fazendo isso em barrica, tem saído uns Grand Selecione bem legais. Porque é uma classificação bem recente, é difícil a gente encontrar no mercado hoje, tá? É difícil mesmo. Acho que surgiu em 2016, 14, algo assim, tá? Mas daqui a pouco tem aqui no mercado brasileiro. Dúvidas sobre cliente? Deixa eu ver se alguém mandou a perguntinha. Hernani, quando você fala em clone da São GeoVeg, quer dizer geneticamente modificada? Olha só, Hernani, ela pode ser geneticamente modificada tanto em laboratório como ela pode ter sido modificada no meu áudio, tá? Ela não necessariamente ela foi modificada em laboratório, todas elas. Meu, pode ter acontecido uma polinização dentro do vinhedo mesmo que foi criando o clone dessa Sandiogânse. Ah, tá. Mas é modificada. Oi? Não, tá ótimo. Obrigado. Tá bom. Mais de uma que sem problema. Vamos continuar. Vamos falar, então, daquele que é o vinho mais complexo ali da Toscana que é o Brunello de Montaltino. A gente já aprendeu que Brunello é o nome do clone da Sandiovese na região de Montaltino. Montaltino tá aqui embaixo, mais ao sul, tá vendo? Nessa região mais verdinha. É uma região ainda com bastante colinas, tá? As temperaturas elas são mais elevadas sim. O solo aqui é bem diferente. É um solo que permite que a uva, que a vinha, a raiz dela consiga descer bem mais, consiga ir atrás mesmo de nutrientes. A gente precisa de vinhas que gostem de trabalhar. Vinhas, vinha muito molenga, que não tá afim de trabalhar, tipo pessoa, né? muito molenga que não tá afim de trabalhar não produz uva de qualidade. A gente precisa que a vinha vá atrás dos seus nutrientes e esse solo ele tem essa capacidade de deixar muito desse espaço pras raízes dessa vinha. Olha, quando a gente fala de Brunello, como eu falei pra vocês, é uma região com uma temperatura um pouco mais elevada, a fruta ali, a uva, ela é mais madura. então no nariz, na taça, a gente vai encontrar notas de cereja mais, pode ser uma cereja mais, mas é uma cereja mais madura, um café, um tostado, e vejam, o envelhecimento do Brunello só é quatro anos e do Brunello reserva é cinco anos, tá? Alguns produtores, quando a safra não é boa, às vezes eles deixam de fazer Brunello e aí eles desclassificam o vinho dele com o Brunello e eles fazem o que a gente tá chamando aqui, de roço de Montaltino. Gente, a grosso modo, o roço de Montaltino é o primo pobre do Brunello. Ele tá ali na mesma região, ele simplesmente não passa tanto tempo amadurecendo, as uvas que saem pra fazer o roço são umas uvas de uma qualidade um pouco mais inferior, mas ainda assim boas uvas, tá? Mas se em algum ano o produtor falar assim, cara, o meu Brunello não tá da qualidade que eu quero, eu vou lançar e vou vender como roço de Montaltino. Lembrando que aqui não tem mistura, não tem blend, não tem nada, tá? A gente tá falando 100% de uma produção com Sangiovense, tá bom? Dúvidas? Olha, tem um outro vinho bem premium ali na Toscana que se chama o Vino Noble de Montepultiano. O Vino Noble não é nome de uma uva, nada disso, é simplesmente um bom marketing, né? Vino Noble, quem não quer tomar um Vino Noble? Mas ele é de Montepultiano mesmo, que é essa região azulzinha mais ao sul do mapa, tá? Quando a gente fala de Vino Noble de Montepultiano, a gente tá falando de um outro clone da Sangiovese que é a Prunholo Gentilio. Ela não é tão complexa quanto o clone da Brunello e aqui a gente pode fazer um corte, pode fazer uma mistura com outras uvas. Esse vinho é complexo, esse vinho também não é um dos vinhos mais baratos do mercado, mas ainda assim, ele é um vinho bem legal de tomar, exige, existe decantação, exige calma, paciência, é aquele vinho que você tem que deixar na taça e ele vai abrir os seus aromas, aroma de cereja, de alcaçuz, de couro, é bem legal, tá? Certo? Olha, ainda seguindo, eu sou com os vinhos tintos da Toscana, vou tomar um golinho de água aqui. Lembra que eu falei pra vocês que a fama dos vinhos do cliente acabou levando a fama dos vinhos da Toscana pra um caminho muito ruim, né? Quando a gente fala de Brunello de Montaltino, só uma curiosidade, a gente tá falando de mais ou menos um século, um século e meio de produção. Gente, 150 anos, quase dos, eu acho que é 150 anos, na verdade. Gente, pra vinho, isso não é nada, isso não é nada, isso é super recente, tá? O Brunello. O que que aconteceu na década de 40, primeiro? Na década de 40, um homem chamado Mário, italiano, chamado Mário, que é o nome do meu pai, pegou, ele morava mais aqui pra perto do mar, mais aqui ao norte mesmo, tá? Da Toscana, mais próximo do mar. Começou a plantar uvas internacionais, Cabernet e tudo mais, pra fazer vinho pra ele. Gente, passou-se o tempo, passou-se o tempo, a partir da década de 60, mais ou menos, começou-se a produção de vinhos na Toscana, fora das regiões conhecidas, fora de Chianti, fora de Montaltino, fora de Montepultiano, com uvas internacionais. Então, pensa, meu, os italianos todos tradicionais, eles olharam pra essa galera e eles foram chamados, essa galera, foi chamada de Foras da Lei, porque eles não eram, eles não eram nem IGT, eles eram que, na época, se chamava Vino de Távola. Então, assim, a classificação mais baixa dos vinhos italianos, porque eles não seguiam regra nenhuma. Pois bem, esses vinhos começaram a ser exportados, caíram na graça de críticos e tudo mais e ganharam fama mundial. Os jornalistas chamaram esses produtores de super toscanos, tá? Então, super toscano é só uma forma carinhosa como esses produtores ficaram conhecidos, não necessariamente uma denominação de origem. Depois de tanta fama, a Itália, a própria toscana, começou a olhar pra aquela região e falou assim, não, tudo bem, vamos criar uma denominação de origem aqui pra esses vinhos. Criou-se a denominação de origem Boulgueri. Boulgueri tá aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ao centro da toscana, próximo ao mar. Boulgueri é uma denominação de origem na toscana feita pra uva Cabernet Sauvignon, por exemplo. Então, quando eu falo que esses produtores faziam vinhos com uvas internacionais, eu tô falando de Cabernet, eu tô falando de Sirá, eu tô falando de Merlot. Pode entrar algumas uvas locais, tipo a Sandiovese? Pode, mas o foco dessa região aqui é produzir vinhos com uvas internacionais, tá bom? Os vinhos são incríveis, não são baratos, mas vale a pena testar. Dúvidas até aqui? Olha, como a gente viu logo no comecinho, a produção de vinhos na toscana é focado em 80% vinho tinto, mas sai dali alguns vinhos brancos bem interessantes. Eu falei pra vocês da Trebiano, que é a uva mais plantada e que faz vinhos de entrada, acho que a gente nem precisaria detalhar tanto a Trebiano aqui, por isso que eu trouxe a Vernaccia de Sandiminiano, né? Então, Sandiminiano é essa região amarelinha aqui, ó, tá? Não parece, até porque Bougueri tá coladinho com o mar aqui, né? Mas Sandiminiano recebe uma influência marítima bem grande. é a Vernaccia de Sandiminiano, né? Então, a uva Vernaccia dessa região, é, esse vinho é um vinho bem gostoso, bem aromado, acidez lá em cima, então, esse é um vinho que acompanha bastante a culinária local, que tem uma coisa puxada ali pros frutos do mar, né? E é, mas é essa acidez também que faz com que esse vinho branco tenha capacidade de guarda. acidez funciona no nosso vinho como um elemento antioxidante, tá? É, acidez faz bem pro nosso vinho, acidez não vai deixar esse vinho azedo nem um pouco. Além disso, como eu também comentei, ela se dá bem com madeira, nem toda uva branca se dá bem com madeira. Então, junto, é, a madeira, que também pode proteger esse vinho, pode deixar ele mais robusto pra aguentar anos de armazenamento e acidez, juntas, fazem da Vernatia de San Diminiano, fazem deste vinho, um dos vinhos brancos de guarda ali da Itália. Pouco se vê aqui no Brasil, mas quando a gente vê, eu falo, olha, comprem porque vale bastante, bastante a pena. E aí, a gente tem a refeição completa, né? A gente tem o vinho de entrada, que é o trebiano, a gente tem um vinho branco, um vinho tinto, e a gente, obviamente, toda boa região que se preze tem que ter o seu vinho de sobremesa pra chamar de seu. E aí, na Itália, na Toscana, a gente tem o vinho santo. E eu vou até falar pra vocês que existe, na Grécia, também fiquei com dúvida do que seria um clone de San Jovese. Adriana, respondi a dúvida do clone, que eu tinha respondido pro Hernani, mas se não ficou claro qual que foi a tua dúvida, Adriana, super respondo pra você. A água mineral San Benedetto é dessa região. Qual região, Rodrigo? Depois me fala aqui. Sim, já respondeu. Boa, Adriana. Olha só, eu mandei aqui pra vocês o vinho santo, que tá escrito tudo junto. E, San Diminiano, boa. o vinho santo, ele também é um vinho doce, só que feito na Grécia, tá? E ele chama vinho santo todo junto porque ele é um vinho doce de Santorini, da ilha de Santorini. Então, a gente não pode confundir. O vinho santo toscano, que é esse escrito separado, ele é um vinho que, na verdade, na verdade, também tem um pouquinho dessa história, da celebração, das missas, da relação muito próxima com a igreja. O que a gente tem que saber de vinho santo? Ele é feito com a treviano e a malvazia e, nesse caso, a uva não faz tanta diferença. O que faz diferença é o processo de produção. Por quê? Essas uvas, elas são deixadas para secar propositalmente. É o que a gente chama, às vezes, de uma colheita tardia, mas ela é bem mais tardia. Elas podem ser secadas tanto na vinha quanto colhidas, colocadas numa esteira, numa cama. Ah, era para ter essa foto aqui, olha, a guria esqueceu. Mas tudo bem, não tem problema. Você coloca numa esteira, essa, essa, esteira de palha, essas uvas, e deixa ela secando. Pode secar por semanas, algumas vezes, pode secar até por meses. Quando você seca essas uvas, você retira a água delas e você concentra sabor e açúcar. E esse vinho é feito com essas uvas secas. E a fermentação, lembra da fermentação, que é o Pac-Man, né, comendo açúcar? Eu não vou deixar o Pac-Man feliz comendo esse açúcar, né, a levedura, feliz comendo açúcar até o final. Não vou deixar. Eu vou parar essa fermentação porque eu quero um vinho naturalmente doce, tá? Um vinho naturalmente de sobremesa. É assim que se fazem alguns dos vinhos doces mais complexos. E, gente, a gente vai esperar nota de damas de gengibre, de mel, de casca de laranja cristalizada. Esses vinhos são incríveis, são bem gostosos mesmo, tá? Dúvidas sobre o Vincenzo? Boa. Ó, agora é um quiz e eu quero respostas ali no nosso chat, tá? Pergunta do nosso quiz é verdadeiro ou falso? Super toscano é uma denominação de origem dentro da Itália. Verdadeiro ou falso? Me digam. Verdadeiro. Alexandre falou verdadeiro. Bora, quero mais respostas. Verdadeiro ou falso? Quer mais? Só duas respostas? José falso, Felipe falso. Se ele é verdadeiro? Eu não sei, vou chutar, falso. A Adriana é maravilhosa, porque você podia só ter colocado e a gente não ia saber que você está chutando, Adri. Verdadeiro, Markson. vamos lá. Mais falso Hernani, falso Cleberson. Gente, olha, o time está dividido. Antônio falso. Vai, dou-lhe uma para responder, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acertou. quem respondeu? Falso, não, super toscano não é uma denominação de origem da toscana. Foi uma forma carinhosa que os jornalistas se referiram a esses vinhos fora da lei. Lembra, esses vinhos, eles não entravam em classificação nenhuma, muito pelo contrário, eles entravam na classificação mais baixa, que era vinho de távola, né? Então, os jornalistas provaram esses vinhos, falaram, eles são incríveis, eles são super toscanos, justamente numa época onde a fama do vinho toscano era bem baixa, tá? Depois, esses vinhos ganharam uma denominação para eles, mas essa denominação hoje se chama boulgueri, tá bom? Então, parabéns para quem respondeu falso, quem respondeu verdadeiro, ó, vou puxar as orelhas, hein? Quero ver. Vamos falar um pouquinho de comida, de harmonização, de cultura, porque é uma delícia, né? Quando a gente fala de pratos locais, tradição ali, na Toscana, primeiro de tudo, gente, a gente fala da bisteca à la fiorentina, que é uma bisteca feita de filé mignon bovino, isso é uma delícia para quem gosta, assim como eu, de uma carne mal passada, ela vem bem, ela vem desse jeitinho assim, desse jeitinho não, porque dá para melhorar, porque a gordurinha ali está meio branca, eu sou meio chata com essas coisas, mas por fora, ela vem moreninha linda, por dentro, macia, pinkzinha, e isso é dos deuses, Jéssica, é só uma carne, mas gente, eu não sei, eu não sei qual que é o tipo do boi, mas eu vou falar para vocês que para quem gosta de carne, não sei se temos vegetarianos aí, mas calma que eu pensei nos vegetarianos também, quando a gente falar de carne, de harmonizações, isso é uma delícia, e para quem puder ir à Toscana, não sei quando, mas quem puder, provem, Bisteca La Fiorentina com uma boa garrafa de Brunello de Montaltino, é a grande harmonização ali, tá? Mas, para quem não come carne, ou para quem também quer provar alguma coisa diferente, tem o Papa Al Pomodoro, essa é uma comida bastante local, feita, gente, é muito legal estudar até a cultura e a história, é como surgem os pratos locais, né? Isso diz muito daquele povo. Então, o Papa Al Pomodoro, nada mais é do que uma sopa de pão velho, imagina, né? Então, era para uma população que não tinha muito dinheiro, então, eles esfarelavam, esmigalhavam esse pão, faziam esse molho grosso, essa sopa, esse molho, essa sopa grossa com esse pão, e aí coloca um molho de tomate fresco com bastante manjericão, pimenta, cara, só de falar, me dá uma super água na boca, mas esse não era um dos pratos considerados mais nobres ali na Toscana, então chama Papa Al Pomodoro, e obviamente a gente está falando bastante de molho de tomate, de erva, cara, isso tem tudo a ver com sandiové, isso tem tudo a ver com quiante, então essas harmonizações, a gente diz que são harmonizações que funcionam por regionalidade, porque combinam, porque o prato local combina com o rio local, precisa de poucas explicações. Bom, falei que a gente ia ter aqui uma harmonização que começava da entrada do prato principal e até a sobremesa, né, então, essa harmonização que vocês estão vendo por último, e que até o Rodrigo comentou aí no começo da nossa conversa, é um biscote, né, um tipo de biscoito ali na Itália que se chama cantute, ele é bem durinho, bem durinho mesmo, e esse copinho é um copinho de vinho santo, não necessariamente eles tomam o vinho santo numa taça mesmo, e a harmonização não é somente comer o cantute e tomar um pouquinho desse vinho santo, é como dizia, né, meus avós, é chuchar, é molhar esse biscoitinho no vinho santo e comer depois. Olha, eu sempre falo que, obviamente, que degustar um vinho como a gente vai fazer daqui a pouco de forma mais técnica é super legal pra gente aprender, mas tem experiências que a gente deixa um pouco das formalidades de lado, porque só de estar na Toscana molhando o cantute no vinho santo já tá bom, não é verdade? Já tá mais do que bom, né? Então, não importa se tá na taça, se não tá na taça, eu acho que essa experiência é super prazerosa, viu? Estou precisando de gente experimentar um papo comodoro, legal, né, Adri? Essa receita é maravilhosa, eu também, eu também tô pensando em fazer. Diz que vai, eu tô em São Paulo, né, diz que vai esfriar em São Paulo daqui a pouco, cabe muito bem um papo comodoro. Agora, harmonizar vinho santo com o cantute vai ser mais difícil, acho que a gente vai ter que ir pra Toscana dessa vez. Gente, chegou a hora da degustação, então pra quem perdeu o nosso comecinho, comecinho, os vinhos que a gente vai degustar hoje, ser um... é... porre, não acredito, cara. Isso é falha grave, vai ter que voltar lá. Gente, pra quem perdeu, a gente vai fazer a degustação de dois vinhos, que é o Quianti, D.O.C.G. Riserva, esse vai ser o primeiro, tá bom? E o segundo vinho que a gente vai degustar hoje à noite é o Ziobafa Tinto, tá? Esses são os dois vinhos da nossa noite. Bebe vinho, mas sem entender, se eu conheci a Brunello. Ah, mas tá bom, Re, pô, se já pelo menos tomou Brunello na Toscana, já fez um checklist na vida aí, tá tudo certo. Ó, gente. Eu posso falar? Pois. Como é que é? Fala de novo. Eu defini, eu defini que eu ia a Montaltino por causa do Brunello de Montaltino. Eu vi um programa, aí eu falei, ah, não, eu não entendo nada, mas lá eu já sei que tem um vinho bom, então eu vou lá, mas eu rodei Sandminiano, todos esses lugares, mas aí eu tomava o que eles indicavam, eu nem sei o que que eu bebi lá, não. Não, deve ter tomado o vinho local, mas só, não, já foi pra Brunello, tá certo, já fez um bom passeio, fui lá. Ó, a gente vai começar a nossa degustação, entendeu? E aí, pra quem tava aqui nas duas aulas de Bordeaux, vai ser só um pouquinho repetitivo, porque eu vou ter que passar, eu vou passar rapidinho por cada um desses desses itens, pra gente entender de fato a nossa degusta, né? Por que que eu tô degustando esse vinho? Pra que que eu tô olhando a doçura, a acidez e tudo mais, tá? Então, intensidade de cor. Quando a gente fala de intensidade de cor de um vinho, a gente sempre olha de cima pra baixo, de verdade, de cima pra baixo. Quanto menos você vê da haste desse vinho, mais profunda é a cor dele, tá? Então, olhando de cima pra baixo, idealmente num fundo branco, quanto mais você vê da haste desse vinho, quanto menos você vê da haste desse vinho, desculpa, quanto menos você vê, tô pensando no canto quanto menos você vê da haste desse vinho, mais intensa essa cor, certo? Você não vê nada dessa haste, ou seja, esse vinho é bastante intenso em cor. A intensidade de cor, nada tem a ver com a cor do vinho. Intensidade de cor é uma coisa, cor é outra. A cor de um vinho tinto, o vinho tinto, ele pode ir perdendo cor, conforme a idade. Então, o vinho tinto, quando ele começa a sua vida, ele tem uma cor mais púrpura, puxada para o roxo, depois ele tem a cor rubi, que é a cor vermelha, basicamente, todos os vinhos têm uma cor rubi. A cor granada é a cor, quando ele começa, é entre esse vermelho e uma cor de tijolo, basicamente isso. E o âmbar é uma cor mais atijolada, tá? Quando a gente fala de análise do nariz, do aroma, a gente avalia bastante a intensidade desse aroma para ver, de fato, a qualidade desse vinho. Girar o vinho na taça não é coisa de gente chata. Aqui, na intensidade do aroma, a gente precisa girar mesmo para entender se esse vinho é super aromático, se sobe bastante aroma mesmo, ou se ele é tímido. Se eu preciso enfiar muito esse nariz na taça, porque eu não estou conseguindo pescar esses aromas. Tudo isso faz parte dessa análise mais crítica. No final, a gente vai avaliar se esse vinho é bem feito ou se ele não é bem feito. Se você gostar ou não gostar, está tudo certo, beleza, eu respeito, mas você pode falar não gostei, mas ele é um vinho bem feito, tá? Quando a gente engole esse vinho, a primeira coisa que a gente percebe é se ele é seco, meio seco ou doce. Depois disso é a acidez. A acidez a gente percebe aqui mais ou menos, mais assim, aqui dos lados. É aquela sensação de salivação. Quanto mais você saliva, quanto mais rápido você saliva, mais ácido é esse vinho. A gente vai fazer tudo na prática, tá? Não te grilo. O tanino a gente percebe como uma lixinha na nossa boca. essa lixinha, quanto mais aqui na frente você sentir ela, você sentir ela às vezes até aqui no lábio, mais tanino tem esse vinho, tá? O álcool a gente sente na garganta, então, se esse vinho queima bastante a sua garganta, é aqui que a gente vai sentir esse álcool, se ele é alto, se ele é baixo. O corpo do vinho é a junção de tudo isso, é o peso de todo esse líquido na sua boca. Quão pesado esse líquido é na sua boca? Ele tem tanino, ele tem álcool, ele preenche demais essa boca, então, ele é um vinho com bastante corpo, né? A intensidade de sabor a gente também analisa se ele é bastante saboroso e o final. O final é sempre importante e esse não é um mito do vinho, quanto mais longo, quanto mais a gente sente o sabor desse vinho, mais qualidade ele tem. E aí, a nossa conclusão, a gente literalmente vai olhar pra trás e vai pensar assim, cara, falei que esse vinho é intenso no nariz, ele é correto, a acidez, o tanino, o álcool, estão tudo certinhos, é o que a gente chama de vinho equilibrado, né? Vinho equilibrado não é aquele vinho que não precisa procurar nenhuma ajuda, que ele tá equilibrado, nada disso. Ele é um vinho que ele trabalha, que todos os elementos dele, trabalham em conjunto, ninguém quer aparecer mais que o outro, a acidez não quer aparecer mais, ele é um vinho equilibrado. Então a gente olha e fala, putz, esse vinho é intenso no nariz, ele é equilibrado e ele tem um final super longo, cara, esse vinho é excelente, muito bom. Aí você olha e fala assim, ah, esse vinho é intenso no nariz, mas ele tem um corpo médio e o final dele é um pouco mais curto, ele é um vinho muito bom. não gostei ou gostei, pode ser uma análise em paralelo, certo? Vamos pra prática mesmo? Então é o seguinte, vamos falar do quiante, primeirão, primeirão, peguem aí o vinho na taça, se vocês fossem falar da intensidade desse vinho e agora podem, por favor, ligar o seu microfone, vamos compartilhar essas informações ou se quiserem escrever também, tá tudo certo, se vocês tiverem que avaliar a intensidade de cor desse vinho, ela é uma intensidade pálida, média ou profunda? Vou dar um spoiler aqui, ela não é profunda. Ah, o Aleixê foi no mesmo tempo. Ale, tem que tomar cuidado se a gente coloca muito, tá? Não tô falando que você colocou, mas é só um cuidado que eu tô falando, se a gente colocar muito ou se a gente tá olhando num fundo muito escuro, tá bom? O ideal é a gente olhar num fundo branco, de cima pra baixo num fundo branco. Exatamente, é uma intensidade de cor média, tá? Não, mas tá tudo certo, se você acha que é profundo, a gente vai respeitar, tá tudo bem. Mas a intensidade de cor, ela é média desse vinho, tá? Qual que é a cor desse vinho? Ele é bem rubi, gente, esse daqui eu não preciso nem ficar analisando muito, porque ele não tem nada de roxo, então ele não, ele certamente não ia puxar nada pro púrpura, ele não ia puxar nada pro âmbar, ele é o que a gente chama, pura e simplesmente de um vinho de cor rubi. No nariz, girem esse vinho na taça e me digam o que que vocês acham da intensidade de aroma, ele é bastante aromático, ele é pouco aromático ou ele fica no meio do caminho? O que que vocês acham? Pode falar, não tem medo de errar aqui não, médio, boa, eu diria médio, médio, boa, re, baixa o Simone Gil, legal, eu acho que é isso, eu acho que vocês estão na, é isso, vocês estão, vocês estão, vocês estão na zona, vocês estão certo, o que a gente não pode ir nesse vinho é intensidade de aroma demais, tá? Alexandre, perfeito, é entre, se a gente tivesse colocar, ele seria entre médio e pouco, tá? Eu falo pra vocês tomarem uma opção ali, mas tá tudo certo, ele é entre médio e pouco, ele não é super intenso no nariz, massa. Vamos falar desses aromas agora e gente, aroma de vinho, ninguém nasce sabendo, tem gente que tem mais capacidade pra pegar aroma de erva, de flor, por isso que a gente tá degustando junto. Que aromas vocês acham que esse vinho tem? Eu já vou falando aqui bastante que pra mim tem muito chá preto. Me contem mais. Tem uma frambuesa, uma frambuesa mais fresca também. Frambuesa. Aqui é onde eu sempre tenho dificuldade. Eu ia dizer flor. Mas flor já tá tudo bem, a gente não precisa agora decupar. Que flor que é? Se é rosa, se é gerânio, não precisa. A gente fica no flor, no floral tá certo. Uma pimenta, gostei, gostei, Alexandre, tem uma pimenta preta de grão mesmo. Não é aquela pimenta moída, mas uma pimenta preta mais de grão. Acho que tá super certo. Tem um toque mais terroso, parece de folha mais seca, sabe? Ele é bem terroso, ele não é super frutado. Prestem atenção nesse comentário quando a gente passar pro outro. Ele não é frutado, ele é mais terroso em boca, ele lembra mais terra. Mas é isso, gente, olha só. Não vou procurar coisa que não tem no vinho, porque a gente vai encontrar. Ele é cereja, ele é pimenta, ele é um pouquinho dessa... Nossa, até esqueci. Dessa framboesa, mas é isso, tá bom? Bora ver esse vinho em boca? Vamos lá. Quando vocês forem degustar ele em boca, né? Obviamente degustar. Deixa ele passar na boca inteira. na boca toda, antes de engolir. Esse vinho, ele não é doce, certamente, vocês colocariam entre seco ou meio seco? Não é pegadinha. Seco, é seco, tá certo. Ele é seco, secão, secão, ele é bem seco. Acidez desse vinho, ela é entre alta e baixa. Ou ela é meio do caminho. Olha só, acidez, façam assim, engole, abre a boca e vê o quanto de acidez, o quanto de saliva você produz. Você produzir muita saliva, muito rápido, a acidez é alta. O que vocês acham? Média. Ó, eu tô falando, eu tô produzindo mais acidez, mais, mais é saliva. Certamente, não é alta, mas ela fica na zona média, média, maior, tá? Ela é um pouquinho, ela é um pouquinho, um pouquinho mais alta, média pra alta, tá bom? E o tanino desse vinho, gente? Vocês sentem, eu não sei vocês, eu não tô falando de amargor e eu não tô falando de secura, eu tô falando de uma lixinha em boca, como se você sentisse. Você sente até aqui na frente. O tanino desse vinho, ele é um tanino mais elevado. Ele não é um tanino desagrado, um tanino amargo, mas ele é mais elevado, porque a gente sente essa lixinha aqui, tá? Então, a gente pode até classificar esse tanino como um tanino um pouquinho mais, mais elevado, tá bom? Isso eu aprendi na última aula, agora esse eu consigo acertar agora. Boa, essa é essa amiga mais tarde, né? Boa, boa. E o álcool, gente, vocês acharam que ele queima essa garganta, que não? Me contem o que vocês acharam do álcool desse vinho. Ele é integradão no vinho, passou batido, como é que é? É. Bem integrado, né, Francisco? Boa. Ele não queima, até às vezes fica dificultoso pra gente falar se ele é alto, sem saber, se ele é agarrado. Será que ele é alto? Será que ele é médio? Será que ele é baixo? Mas ele é integrado, né? E isso é muito importante da gente avaliar. Boa, Alexandre. Desce tranquilo. Também ele não incomoda. Não incomoda mesmo. Vamos falar do corpo, então? Esse vinho, ele seria muito encorpado, baixo encorpado, tipo, bem ralinho, ou ele seria mais médio? Médio. Médio, né? Médio. Ele não é super encorpado, ele também tá longe de ser um vinho mais ralinho, porque ele tem esse tanino, né? Ele tem esse álcool, que também não é potente, mas a gente sente ele ali. Ele é um vinho médio, de corpo mediano. E o final dele? O que vocês acham? Ele é um final longo, você sente o sabor dele, ou ele é um final curtinho? Bebeu, acabou. Longo. Acho que é longo. Longo. O que vocês acham? Galera do chat, do chat curto. Aí, agora a gente tem o... Me contem. Longo. Tá na boca ainda. Tá na boca ainda, boa. Curto. Ó, e o mais engraçado é que a gente tá com a galera do longo curto, né? Ninguém foi no médio. É de médio mesmo. Foi lá, eu. Não, não falou nada. Boa. Aí, olha, a gente colocou médio, médio mesmo. Não sei se a Carla quer falar alguma coisa. A gente ficou entre médio e curto. Médio e curto. Porque italiano achou curto. Curto, boa. Olha só, a gente, o sabor dele, o sabor mesmo, ele não é longo, tá? Ele tá entre o médio e o curto mesmo. O que sobra, às vezes, um pouquinho, é um álcool bem aqui no final da garganta, tá? Mas não é o sabor. Então, ele realmente tá entre médio e curto. Beleza. A gente vai agora analisar sistematicamente. Depois eu vou perguntar se gostou, não. Então, a gente falou que esse vinho é basicamente médio, né? Média intensidade de sabor, mas a gente descobriu vários aroba, média intensidade de aroma, mas a gente descobriu vários aromas. A gente falou de frangueza, de chocolate, de pimenta. Então, apesar da intensidade ser mediana, a gente tem bastante aromas aí. No corpo, ele é todo mediano. Tanino médio, álcool médio, corpo médio. Se a gente fosse classificar tecnicamente, a gente jamais poderia falar que esse é um vinho pobre, por exemplo, né? Ele está passando longe de um vinho pobre. Mas ele também não é um vinho excelente, porque ele não é complexo, ele poderia ter mais complexidade, mas ele foi feito para ser dessa forma. Então, se a gente fosse classificar tecnicamente, ele ficaria entre o bom e o muito bom. E quem quer chamar de muito bom, está tudo certo, quem quer chamar de bom, também está tudo certo. É a mesma zona, a mesma área ali. Gostaram desse vinho? Gostei. Eu já conhecia. Gostei. Boa. Quem mais curtiu? O Francisco falou que é bom. Legal, Francisco. Boa. A gente gosta de vinho mais encorpado. Eu achei um pouco mais... Nosso paladar. Boa. Está tudo certo, Carla. Faz parte. É isso mesmo. Bom, beleza. Boa. Vamos para o próximo. Um vinho para comprar uma pizza. É isso, Alê. Ele é ótimo para uma harmonização com pizza. Ele tem essa acidez bem gostosinha, com massa. Não necessariamente, por isso que é muito legal o mundo do vinho, não necessariamente a gente precisa daquele vinho. E está tudo certo. A Carla e o marido dela gostarem de vinhos mais encorpados, tá? Faz toda parte. Faz parte. Mas não necessariamente a gente precisa tomar aquele vinho porrada, todo dia, né? Às vezes um vinho que nem tem tanto corpo, mas é um vinho que vai bem com a comida, que vai bem com o prato do dia a dia. Ele cumpre essa função de ser esse vinho mais do dia a dia. Certo? Léssica, deixa eu te fazer uma pergunta. Enfim, não é sobre esse vinho, não. Mas o mesmo produtor tem um vinho que vocês vendem também, que é o Toscano Rosso. Sim. Aí ele é Sangiovese também? Ele é Sangiovese. Mas é o Rosso de Montaltino, né? É outra coisa. Como é que é? Perdão? Ele não é o Rosso de Montaltino, né? Não, não, não. Ele é IGT Toscana. Ah, tá. O Castelane Rosso, ele é IGT Toscana, ele não tem nada a ver com o gosto de Montaltino. Ele vem, as uvas vêm de toda Toscana. A base da pirâmide está mais embaixo. Uhum. Vamos lá falar um pouquinho do Ziobafa. Olha, quando a gente fala do Ziobafa e a gente dá uma olhada de cima para baixo, ah, deixa eu passar a ficha técnica aqui para vocês verem do Família Castelane, não é verdade? Olha só. Então, o Família Castelane que foi o que a gente provou agora, ele é feito com Sandiovese, Canaiolo e Cabernet Sauvignon. A safra dele é 2015 e ele passa 24 meses em barricas antigas, tá? A barrica antiga, ela não vai aportar aroma, nada disso, ela só vai deixar que o vinho respire mais. Esse é o vinho que a gente provou agora. A gente vai provar, em seguida, o Ziobafa. O Ziobafa, eu gosto muito, primeiro, que ele é orgânico, vegano, depois eu falo do vinho vegano, e ele não passa em barrica, viu, galera? Mas vocês vão ver a grande diferença entre um e outro. Ele é feito com Sandiovese e Sirrá. Então, quando a gente, muito, ah, vou ter que sair, não tem problema, Rodrigo, obrigada. A gente também está terminando mais cinco minutos aqui. Obrigada pela presença. Quando a gente olha esse vinho, o Ziobafa, de cima para baixo, ele tem um pouco mais de cor, de intensidade de cor do que o Castellane, do que o Chianti Reserva, por conta da Sirrá. A Sirrá é uma uva com bastante material colorante, a casca dela é muito grossa. Além disso, quando a gente coloca no nariz, se vocês estiverem fazendo a degustação lado a lado, os dois vinhos juntos, coloca o nariz em uma taça e depois volta para o Ziobafa. Vocês vão ver que a fruta do Ziobafa é muito mais madura. É completamente diferente do que o Chianti. O Chianti, lembra que eu falei que ele é mais terroso? Ele lembra um pouco mais de folha seca, é alcaçuz. Esse Ziobafa aqui é uma ameixa mais madura, é tudo fruta mais madura. Ah, eu vou explicar do vinho vegano, Dri, vou terminar aqui e vou explicar. Ele é muito mais maduro, ele tem canela, ele é mais floral, ele tem também baunilha bastante. É um outro perfil, é o que a gente chama de vinho frutado. Quando a gente fala vinho frutado, vinho mais fácil no nariz, é esse estilo aqui. Ele não é complexo, mas ele tem essa fruta madura. Ele é colhido em regiões diferentes do que foi essa o Chianti, de uma região mais quente. Então, a gente percebe que essa região mais quente se reflete na taça. Essa fruta é muito mais madura, tá bom? Vamos ver esse vinho na boca, em boca. Olha, essa fruta, eu até vou olhar aqui, essa fruta, ela é tão mais madura que parece que esse vinho, ele é, tem um residual de açúcar maior. Eu olhei esses dias o residual de açúcar do Ziobafa, ele estava como meio seco, mas, não, minto, ele tem um residual de açúcar um pouco mais baixo, mas a classificação dele tem que ser meio seco mesmo. Mas vocês estão vendo a diferença do seco e do meio seco? Meio seco não quer dizer vinho doce, em absolutamente nada. Se você tivesse tomado o Ziobafa sozinho antes, era capaz de falar que esse vinho era seco. Mas não, quando a gente compara um com o outro, você vê que o primeiro é bastante seco e esse daqui, obviamente, apresenta um pouco mais desse açúcar residual. Então, vinho meio seco não é sinônimo de vinho doce, tá? Quando a gente fala de acidez, do Ziobafa, a acidez dele é um pouquinho parecida, mas um pouquinho mais baixa do que o primeiro vinho, bem pouco mesmo, mas ainda é similar. O tanino aqui já se comporta bem diferente. A gente não sente o tanino do Ziobafa aqui na frente. É outro estilo. É um tanino mais maduro, é uma textura mais sedosa. A gente pode até falar que é uma textura suave, tá bom? Suave não tem nada a ver só com vinho doce, não. A gente pode falar, olha, esse vinho tem uma textura suave, uma textura mais sedosa em boca, tá? Além disso, o álcool dele também é um álcool mais integrado. A gente sente esse álcool aqui na garganta, mas a minha ele não incomoda, se incomodar algum de vocês podem me falar também que eu gosto de ouvir esse feedback, tá? E ele é um pouco mais encorpado do que o primeiro vinho. Ele tem que ser mais encorpado do que o primeiro vinho. Primeiro, por conta dessa fruta que é mais madura, por conta desse residual de açúcar que é um pouco mais elevado do que o primeiro, tá bom? Ele é mais encorpado, ele não é o vinho mais encorpado, tá longe de ser o vinho mais encorpado, mas ainda assim ele é um vinho encorpado, mais encorpado do que o primeiro, tá? E o final desse vinho, galera? Vocês que vão me dizer, me contem. Ele tem mais final, o final dele é mais longo do que o quiente. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Bom, eu achei o seguinte, apesar desse vinho, ele não ser o DOCG como anterior, né? Então, a gente, em tese, deveria ter feito a harmonização contrária, né? Porque esse é o ICG. Mas eu achei esse vinho muito melhor, muito superior. Achei um vinho muito mais equilibrado, bem mais, bem mais, mais palatável, talvez, e é interessante porque eles são do mesmo ano, mas é um vinho muito mais pronto pra gente beber agora, né? Perfeito. Legal, é exatamente isso mesmo, Alexandre, eu fiz de forma proposital, porque eu sabia que o Zio Bafa dominaria um pouco essa degustação, e ele não passa em madeira, gente, eu já vi em degustação a secas, as pessoas falarem que o Zio Bafa passa em madeira e ele realmente não passa. Essa condição da fruta ser mais madura e esse residualzinho de açúcar que é um pouco maior do que o do que antes, deixa esse vinho exatamente mais palatável, Alexandre, é isso mesmo que você falou. Adri, eu gostei mais do Zio Bafa, não só do sabor, mas o vinho como um todo conta uma história, achei o rótulo incrível, o rótulo é maravilhoso mesmo, ele foi criado por três amigos, um enólogo, um surfista e um cineasta. Então, eles queriam um vinho para levar para a pralha, eu não estou com a minha rolha aqui, mas acho que vocês viram que a rolha do Zio Bafa é uma rolha de curtiça e de rosca, então você pode tirar, colocar, e é bem mais fácil. Muito legal, eu ia começar por ele e depois somar o outro, assim, a gente fica acabando meio, só pelo tipo, pela rolha você fica meio influenciado, mas assim, família, tradiciona e surf foi muito legal. Que bom que você gostou, Carla. Então, eu já vou aproveitar e vou falar porque ele é um vinho vegano e alguns outros vinhos não são veganos. Quando a gente faz uma degustação e dá para ver muito mais pelo cliente, que é esse vinho límpido aqui, não tem nenhum tipo de sedimento nem nada, ele é assim por conta de um processo que se chama clarificação, tá? Depois da vinificação, sempre sobra um resíduo, um resíduo de casca de uva mesmo. Para tirar esse resíduo, existe uma técnica de clarificação que consiste em colocar elementos como, por exemplo, como, por exemplo, a clara de ovo, que é um elemento aglutinador. A clara de ovo não fica nesse vinho, ela simplesmente passa pelo líquido coletando esses resíduos sólidos e aí ela sai desse líquido e deixa ele limpo, limpo ou limpo. Só que uma vez que o líquido entrou em contato com o material que seja a clara de ovo, ele já não pode mais ser chamado vegano, né? Então, inclusive a maioria dos vinhos não é vegano. mas existem alguns clarificadores que são feitos de não é argila, mas é semelhante à argila, que eles também são aglutinadores e passam pelo vinho, coletam esses resíduos e aí eles são retirados do vinho depois. Então, a grande maioria dos vinhos, na verdade, eles não são veganos e quando são, o produtor tem grande orgulho de falar e é basicamente isso. Se tivessem que colocar numa classificação o Zio Bafa, bom, muito bom ou excelente, o que vocês colocariam? Me falem. Eu acho muito bom para excelente. Excelente. Boa, legal, gostei. Muito bom, Célia, excelente. que bom, que bom que curtiram, que bom que gostaram, tá vendo? É bem diferente mesmo quando a gente prova dois vinhos lado a lado, da mesma uva, da mesma região, da mesma safra e como eles podem ser incrivelmente mais diferentes, incrivelmente diferentes porque são colhidos de micro-regiões distintas ou são feitos de formas distintas. essa que é a grande beleza do vinho. Então, para dar um resumão do que a gente falou aqui hoje, a gente falou de história da produção na Toscana, o terroir da Toscana, perfil básica de quase todos não, de quase toda a Toscana, harmonização com o prato local, lembrando ali do Cantucci e como degustar um vinho. Quero saber se ficou alguma pergunta, alguma dúvida, me falem. Jéssica? Não, eu tinha até colocado no chat antes, mas acho que você já... Eu acho que você já vai nos ver aqui. Oi, não, Rê, espera aí, espera aí, não lá, Rê, me conta, eu já vou lá do outro. Não, eu tinha perguntado no chat de onde era o vinho Zio Bafo. Em região da Toscana, que eu perdi, você falou, mas eu não vi. Ah, ele é um IGT também, Rê, e aí ele vem, as uvas podem vir de diversas regiões, em geral, de regiões mais próximas do mar, tá? Mas eles têm vinhedos em diversos lugares. Pode vir, as uvas podem vir até de Quianti, da região de Quianti, tá? Mas elas podem vir também para o mar. E o Zio Bafo? O Quianti da região de Quianti, né? Perfeito, perfeito. Perfeito. A gente pode usar o Zio Bafo como que prato, por favor? Claro, Carla, eu gosto muito do Zio Bafo com queijo de pasta meia dura, sabe? Assim, tão gruyere, eu acho legal. Ele é bem coringão para essa harmonização de queijos e vinhos, assim, até talvez com um brilho eu colocaria ele. Mas quando a gente fala de pratos mesmo, eu acho que um risoto, ele também é meio coringão para vários tipos de risoto, sabe? Risoto de cogumelo, eu acho bem legal. E no final das contas, é o que é mais fácil para a gente, uma boa canhação. Você quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber quanto que eu tenho a fazer de decantação. Boa. Vou responder para a Ternay. o vinho sempre se beneficia de decantação. Os vinhos mais antigos, se você decantar demais, eles podem sofrer com isso, mas nada que uns 30, 45 minutos não sejam bons para esse vinho, tá? Tem umas perguntas da Gisele. Além do Ziobafa, e vinho, tem mais algum vinho vegano? Gi, por hora, não. Mas os dois da linha Ziobafa, o branco e o tinto, são veganos, tá? Adriana, dá para visitar a vinícola Ziobafa? Dri, na verdade, dá para visitar sim. A gente tem até, depois me manda uma mensagem, eu deixei aqui no webinar, o meu Instagram, Jessica Marinzec, depois me manda uma mensagem, a gente troca uma ideia sobre isso, mas dá sim, viu? Quais vinhos serão degustados na próxima sexta? Como assim na próxima sexta, gente? Não estou a saber o que vai rolar na próxima sexta, Antônio, que eu não estou a saber. Você vai chamar a gente para uma... Mas olha só, a gente já quer mais, né? Porque no primeiro, eu pedi, eu fui uma das pessoas que escreveu, eu quero um da Toscana. Então assim, não tem nada a ver com isso, mas eu dei sorte e eu não escolheu justamente o tema que eu queria. Agora eu estou ansiosa para o próximo, também estou nessa iniciativa. Então eu tenho uns vinhos da Toscana e não sei se a Evino tem, se tiver, e uma outra sugestão é a gente começar a beber um pouquinho antes, no final está ficando muito ruim. Essa mulher, essa Jéssica, fala demais também, não é? Jéssica, eu gostaria de... que vinho nós vamos provar na próxima sexta-feira, eu já preparo tudo antes, ok? Tá bom. Ah, na próxima sexta-feira não tem, não tem nenhuma degustação, essa é a única degustação da Toscana, Antônio. Mas nenhuma mais? Não, mas peraí, calma, calma, homem de Deus, que agora eu vou dar os recados. Vamos lá. Olha só. Ó, nota 10, viu? Obrigada, querida, Obrigada. Quem que é a maravilhosa que está aí do seu lado? É o... Já foi melhor. O meu chefe, ok? Qual que é o nome do chefão? Meu chefe está aqui comigo, tá bom? Tá bom, manda beijo para o chefe. Parabéns, Jéssica, pela aula. Obrigada, querido. Obrigada. Muito bom. Ok. Grazie. Oi, Carla. Lezione. Oi. Repete. O dito, grazie, per la lezione. Ah! Eu só sei falar grazie de novo, mas obrigada. Obrigada, queridos. Muito bom. Olha, vocês falaram de curso, deixa eu então dar uns recadinhos aqui. sem ser essa próxima semana, a última semana de março, olha que doida, de agosto. Parou no tempo. A gente vai fazer uma maratona de lives no Instagram da Evino, porque vai ser o dia do sommelier, dia 29 de agosto, então a gente vai fazer uma maratona de lives no Instagram da Evino. Todo dia vai ter live. E a gente vai falar sobre uvas famosas, regiões produtoras, tá? E a gente está programando, está cuidando, criando um curso de vinhos no YouTube, tá? Então a gente vai lançar logo mais um curso de vinhos da Evino no YouTube. Serão cinco aulas, que vai falar sobre acessórios, uvas mais conhecidas, a gente vai falar sobre harmonização, bastante coisa. Então tem muita coisa rolando. Vamos falar da Espanha também, pode deixar, tá? Vai vender, tinha na... Simone e Gil, olha só, gente. A Evino está com uma... A gente está com muita programação, tá? Muita mesmo. Obrigada, Adri. Obrigada de verdade. Mas a gente vai... A gente está trazendo alguns produtores bem legais, tá? Gil e Simone, a gente está trazendo umas coisas tão bonitas. Mas eu não posso falar nada. Vai chegar na Evino a partir de novembro. A partir de novembro, a gente tem uma programação de vinhos mais premium bem interessantes. Vamos falar também, Maria Alice, Portugal. É, Mendonça também. Mendonça também, né? Mendonça também. Não, vai... Gente, não. Eu cheguei na Evino, faz três meses que eu estou de volta, Evino. Eu já tinha trabalhado antes, voltei faz três meses. Mas a gente está firme e forte para trazer bastante conteúdo para vocês. Fico feliz que vocês tenham gostado. Se não... Pode deixar. É, Gigi, Gisele, boa, né? É, fazer uma... É, boa ideia. A gente vai fazer isso no YouTube. E tem os vídeos do YouTube, tá? Hoje saiu um vídeo falando só da região dos vinhos verdes. Deem uma olhada lá, que esse vídeo está bem legal. É, youtube.com.br e vino. Gente, é isso do meu lado. Se vocês não tiverem mais perguntas, eu estou super feliz com a presença de vocês. Sexta-feira, oito da noite, todo mundo aqui falando de vinho da Toscana. Só podia dar coisa boa, né? Mas obrigada. Mas você facilitou, viu, Jéssica? Foi, Alê? Você facilitou muito. Essa que é a verdade. Porque além do conhecimento, você tem uma simpatia. Então, eu quero te agradecer, viu? Imagina. Como você falou, falar de vinho não é fácil, mas você transforma isso em algo fácil. Então, foi muito legal, tá? Obrigada. Obrigadíssimo, viu? Obrigada a vocês. Está aqui o meu contato, Jéssica Marinzec. Estou em todas as redes sociais. A Renata já está lá. A gente já se fala, né, Rê? Desde a última webinar. Fico, de verdade, à disposição de vocês. E eu estou nas lives também. É, boa. Estou esperando o cupom Jéssica 25. Gente, vai vir. Eu também estou na batalha. Hoje eu já pedi um Jéssica alguma coisa lá. Depois eu mando para vocês. Gente, obrigada. Boa noite. Agradeço muito a todos vocês. Grande beijo. Boa noite.